Música Prazer recebê-los aqui no Botafogo Boa tarde ao pessoal do Vai Dar Jogo Decathlon Pessoal aqui do Marketing do Botafogo Essa coletiva com o intuito de Passar pra vocês A parceria que está sendo Firmada entre o Botafogo E o Vai Dar Jogo Pra que a gente possa Cada vez mais ter Pessoas jogando e praticando esporte Na nossa cidade O futebol não profissional Nas quadras de Ribeirão Preto E o intuito do Botafogo Com essa parceria do Vai Dar Jogo É levar a marca Botafogo Pra todos os lugares de Ribeirão Preto Hoje nós temos Equipe de corrida Então você sai pra correr na rua Tem camisa do Botafogo circulando Nós temos time de futebol americano Temos futebol de salão Você liga a TV Você vê a marca Botafogo Você entra na internet Nossa fanpage é muito grande Tem um trabalho intenso Então o intuito do Botafogo É levar agora também A marca Botafogo Para as quadras De Ribeirão E região O Vai Dar Jogo também Tem um trabalho agora em Campinas Então é o Botafogo Também em Campinas Sendo representado Nós temos já Ilustres torcedores Como O Roselino O Guilherme Busch Que são campineiros Botafogueses roxos Então está o Botafogo também A marca Botafogo O intuito disso É que em todo lugar As pessoas vejam a marca Botafogo No nosso hino já fala Botafogo é o orgulho de Ribeirão Então o Botafogo leva o nome da cidade Para o Brasil inteiro E agora aqui dentro da nossa cidade Para onde a pessoa olhar Ela vai ver Botafogo Nas escolas Nas quadras Para a gente poder formar Futuros torcedores Como estratégia Foi esse o pensamento Além de fomentar cada vez mais O esporte na cidade Além dos times de futebol Infantil Adulto Nós também temos aí O Bruno vai poder falar depois A Copa da Justiça A Liga Escolar Inclusive a Infantil Vai levar um nome Alusivo ao Botafogo E também nós vamos ter um projeto Junto com o Varda Jogo Sobre o futebol feminino E para isso eu queria que a Laura Coordenadora de Marte Aqui do Botafogo Pudesse falar um pouco mais Sobre o futebol feminino Boa tarde a todos Então como o Ari disse A gente tem esse projeto Aqui dentro do clube Para o futebol feminino Além de ser um dos requisitos Do Profute Que a gente aderiu Junto à federação E a gente tem então Esse projeto do futebol feminino E o Varda Jogo Vai participar com a gente Dentro desse projeto também Para que em 2018 A gente já esteja com esse projeto Mais desenvolvido E as mulheres então De Ribeirão Preto As que participam do Varda Jogo E as mulheres de Ribeirão Preto Se preparem Para a gente ter um belo projeto Aí pela frente Para o futebol feminino também Aqui dentro do clube Então só reforçando O que o Ari disse A gente trazer mesmo O esporte E o futebol Especificamente também Para todas as áreas E atingir todas as idades E interesses Dentro aqui da cidade de Ribeirão Preto E dentro agora Do futebol feminino E do Varda Jogo De forma específica Eu passo a palavra Para o Bruno Para ele falar De todas as categorias E do projeto Além também Do que o Varda Jogo Vai participar E junto com a gente No Botafogo Muito obrigado Laura Obrigado Ari Obrigado a todos Pela presença Queria começar Contando para vocês Então pegando o gancho Da Laura Sobre o Varda Jogo O Varda Jogo É uma ideia Que nasceu aqui Em Ribeirão Preto Há três anos Que nós estamos atuando Hoje nós já somos 5.700 atletas Só em Ribeirão Preto São 4.500 pessoas São mais 1.200 em Campinas Se vocês pegarem O último censo Do IBGE de Ribeirão Preto A gente já está Com uma porcentagem De quase 0.6% Da população de Ribeirão Que joga Em alguma das ligas Do Varda Jogo E quem são essas pessoas? São de todos os segmentos De todas as classes De todos os gêneros E idades São pessoas Desde que jogam Na liga escolar Atletas com 12 anos Até que jogam Na liga adulta masculina De 18 a 34 anos Nossa liga feminina Que já tem 400 jogadores Somos a maior liga feminina Do Brasil Hoje em dia Aqui em Ribeirão Preto Liga adulta masculina Copa da Justiça Para advogados Para motores Todas as pessoas Todos os segmentos De Ribeirão Preto Encontram no Varda Jogo Uma forma mais organizada De praticar seu esporte E 2016 É um ano Muito importante Para a gente Porque Além da parceria Com o Botafogo Agora Iniciamos nosso projeto De expansão Entramos em Campinas Já somos também 1.200 atletas lá São 80 times Em 3 meses E anuncio aqui agora Oficialmente também Que no primeiro semestre De 2017 O melhor jogo Está entrando em Belo Horizonte Hortolândia Em Sumaré São mais 3 cidades O que já vai Colocar a gente Em julho de 2017 Como a maior liga Não profissional De futebol do Brasil Nasceu em Ribeirão Preto O que mostra A força do futebol Na nossa região E o tanto que falta De incentivos Para quem não é profissional Afinal É exatamente por isso Que o melhor jogo Está crescendo tanto Por que a gente Cresceu tanto Em 3 anos Se não A resposta óbvia De que falta Incentivos Ao atleta não profissional O atleta não profissional Também quer sentir Aquele status Do profissional Também quer ter vídeos Dos seus melhores momentos Quer ter um ambiente Saudável Para competir Para se comparar Com os demais times Da cidade E é exatamente isso Que o Vajar Jogo Proporciona Só para vocês terem uma ideia São já 6 mil horas De futebol jogadas Em 2016 2 mil minutos De vídeos Em Full HD Sobre o esporte Não profissional Colocados online O que dá Para aquele atleta Que não é profissional Exatamente o gostinho Que um Neymar sente Quando vê aquele golaço Que ele fez Em câmera lenta Em Full HD Nos meios de comunicação É isso que o não profissional Precisa Isso incentiva o esporte Traz mais benefícios Culturais Educacionais Sociais E é nisso E é nisso que o Vajar Jogo Agora vai ser também O templo Dos desafios Entre os melhores jogadores Dos não profissionais Que incentivo a mais A gente pode oferecer Para quem não é profissional Do que essa parceria Então é realmente Com muitos bons olhos Que nós vemos Essa nova parceria Agradeço também Especificamente Ao Lucas A Decathlon Uma outra empresa Que sempre acreditou muito Nessa vertente social Do esporte Não profissional Acredita no nosso projeto Desde 2013 Quando surgimos Aqui em Ribeirão Preto Por isso Meu sincero obrigado E terminando Essa minha fala Abrindo para as perguntas De vocês Só já antecipando Que logo após as perguntas O Davi Que é o treinador oficial Das seleções Da Liga Vajar Jogo Adulta Masculina Que concentra 4.100 atletas Aqui em Ribeirão Preto Vai fazer o anúncio oficial Dos 18 jogadores Convocados Para participar Do desafio das estrelas Aí a gente fala Um pouco melhor Sobre essa primeira ação Da parceria E só para completar O que a Laura disse O time feminino Do Botafogo Já nasce enorme Já nasce grande Ribeirão Preto Tem como eu disse A maior liga Não profissional De futebol feminino Que é a Liga Feminina Do Vajar Jogo Que tem atletas De 16 a 34 anos Que com certeza Formarão uma excelente base Para o início De um projeto Que promete Revolucionar O futebol feminino Aqui na nossa região Então Finalizada Essa primeira etapa Acho que a gente abre Para as perguntas Bom, boa tarde Meu nome é Jawad Eu sou da revista Competir E eu queria começar Fazendo uma pergunta Para o Bruno Da onde surgiu Essa ideia De profissionalizar O esporte amador Como foi A primeira reunião Que vocês tiveram Para começar Vai dar jogo E falar Quanto é importante A importância De trazer O esporte amador Aqui para o Botafogo Igual você falou Um tempo Do futebol No estado E o que representa Isso para vocês Se já tem outros projetos Para eventos Desse tipo Para outras modalidades Igual a Liga Escolar Que tem o handball Qual que é O que vai dar continuidade Nesse primeiro evento Muito obrigado Jawad O Weider Jogo É uma ideia Muito nova Nós surgimos Faz exatamente Três anos Em setembro Agora completamos Três anos de vida E é uma ideia Que surgiu Em Ribeirão Preto Nós criamos ela Porque somos esportistas Não somos profissionais E como esportistas Não profissionais Nos faltava Um ambiente Que nós considerássemos Um ambiente legítimo O oficial Para que eu compare O meu time Com o seu time Não profissional Como eu poderia dizer Que eu sou o melhor Atleta do meu bairro O melhor atleta Da minha cidade Se não existia um ambiente Qual seria esse ambiente No profissional brasileiro Palmeiras Consagrando campeão brasileiro Pode dizer que talvez Seja o melhor do Brasil Porque é campeão brasileiro Um time que é campeão De um campeonato municipal Não profissional Ganha um status Muito parecido E aí você passa A ser o atleta Número 10 Do seu bairro Passa a ser reconhecido Na sua rua Como o artilheiro Da temporada Será que os esportistas Não profissionais Não querem sentir isso Na nossa cabeça A resposta é que Eles querem muito Sentir isso Eles precisam disso E foi exatamente Daí que surgiu O Vajor Jogo O Vajor Jogo Nasce Como uma ideia Para revolucionar A experiência Que o esportista Não profissional Tem da prática Do seu esporte E isso em todas As modalidades É lógico Que o futebol Ele é o carro-chefe Nós estamos no Brasil Mas já estamos Atuando no handball Para você ter uma ideia Nas escolas De Ribeirão Preto Hoje Os esportes mais praticados São o futsal E handball Então temos que olhar Também Até porque são Os futuros atletas Nesse caso Já sim Profissionais Tem idade E ainda se tornarem Profissionais E a parceria com o Botafogo Não envolve apenas A liga adulta masculina Envolve todos Os nossos projetos Por que isso? Quando você leva Essa prática Um pouco mais emocionante Para a vida dessas pessoas Tanto principalmente As crianças Os jovens E no caso As mulheres Falta muito Incentivo Para o futebol feminino Você está levando A possibilidade Para eles De se desenvolver Melhor socialmente Em termos culturais Educacionais Tirando da rua Colocando uma diversão Que tem a ver com esporte Saúde E tanto o Vajor Jogo Quanto o Decathlon Quanto o Botafogo Acreditam muito Na força dessa ideia Por isso que Isso e o Vajor Jogo E essa parceria Vem para somar Em todos os projetos Que a gente vai fazer Entendeu? Meu nome é Alisson Santos Sou assessor de imprensa Da Lide Comunicação Eu gostaria de saber Aonde Qual Que é o horizonte Que vocês Da equipe Vajor Jogo E do Botafogo Deslumbram Para esses campeonatos Amadores Qual o horizonte O que vocês planejam Para o futuro Já iniciando agora Em 2016 Olha Para o Vajor Jogo O futuro Do esporte não profissional Ele está muito claro É muito objetivo E muito claro Daqui 10 anos Vai existir uma liga Não profissional Em nível nacional Que vai ser capaz De ranquear Todos os times Não profissionais Principalmente Primeiramente De futebol Depois passando Por outras modalidades Como vai funcionar isso? Na forma como O Vajor Jogo Já funciona Hoje em dia As ligas do Vajor Jogo Em Ribeirão Preto Te dão acesso Para a Copa dos Campeões Que é disputada Entre os campeões De Ribeirão Preto E os campeões De Campinas Nossa entrada Em 2017 Em Belo Horizonte Hortolândia E Sumaré Vai trazer para a Copa Dos Campeões Os campeões Também dessas cidades A nível De longo prazo Nós teremos Campeonatos regionais Entre os campeões Municipais Os campeões regionais Se enfrentam Para saber Quem são os campeões Estaduais E portanto Saber quem são Os campeões nacionais E até mundiais Por que não? Isso na minha concepção Como apaixonado Por esporte E por futebol No caso Não vejo como Esse produto Não vai existir no futuro É um mercado imenso Se você parar Para pensar Por que tantas pessoas Querem ser jogador De futebol profissional Será que é só Por causa da remuneração Que é tão exorbitante Em alguns casos O Weider Jogo Acredita que não é Só por causa disso É por causa de status É por causa de saúde É porque eles querem Aparecer na comunidade Querem poder compartilhar Um vídeo de uma bicicleta Que eles deram No domingo à tarde Num campo de Vars Em Ribeirão Preto Mostrar para a namorada Para a mulher Para a família Não faz sentido Em uma sociedade evoluída Que todas as pessoas Tenham acessibilidade A esse tipo de experiência Diante do seu futebol Do seu esporte E esse é o horizonte Que o Weider Jogo Enxerga Enxerga E vemos o Botafogo Como um aliado Importantíssimo Nessa briga Bom, para o Botafogo Com esse projeto Nós vamos atingir Diretamente Os nossos clientes Quem são os nossos clientes Apaixonados por futebol Então aquele Aquele homem Aquela mulher Aquele jovem Que gosta de futebol E não frequenta o estádio Ou que só torce Para um time da capital Ele vai enxergar Nessas parcerias Vindo ao estádio Acompanhando também O dia a dia do Botafogo Esse torcedor Esse cliente Esse amante do futebol Vai se tornar Um torcedor do Botafogo Onde ele vai consumir produtos Vai vir ao estádio Então a ideia É trazer as crianças de volta As mulheres Também frequentaram o estádio Aquele torcedor Que fica Só assistindo pela TV Que ele possa vivenciar Aqui de perto Um grito de gol Cantar o hino Com a torcida Pela TV Você às vezes Até assiste melhor Mas é experiência De vir ao estádio Para quem gosta de futebol É isso que o Botafogo Pode oferecer O Botafogo Caso algum atleta Tenha algum destaque Tem muitos atletas Que até são menores de idade Caso tenha esse destaque Vai ter alguma comissão Alguém Para poder avaliar Esses atletas Para quem sabe futuramente Participar de alguma peneira Do Botafogo Poder até atuar pela equipe Vocês têm alguma ideia Sobre isso? Bom Vou citar o nosso Nosso fio de novo O Botafogo é celeiro De campeões Então a Ribeirão Preto E o Botafogo São sinônimos Que revelam bons jogadores Então o bom jogador Aquele menino Que é craque Que sabe jogar bola Ele sempre vai ter espaço No Botafogo Uma boa porta de entrada São os jogos Não profissionais Então nós vamos Acompanhar Quem estiver Se destacando Os atletas Que vierem Para os Jogos das Estrelas Ou Nos próprios campeonatos Nas quadras Da cidade Que despontarem Com certeza Não vão passar Desapercebido Pelas comissões técnicas Do Botafogo Para a gente finalizar agora Vou passar para o Davi Rigobelo Fazer a convocação Então dos jogadores De cada seleção Acho que é melhor O outro microfone Ou esse aqui chega Obrigado Bruno Obrigado Ari Boa tarde a todos A gente vai anunciar Aqui os oito convocados De cada liga Vão estar enfrentando O primeiro colocado A primeira fase Da competição Os jogos vão ocorrer Dia 26 Aqui no estado de Santa Cruz A partir das nove e meia da manhã Entrada gratuita Eu vou estar anunciando agora Vou falar a posição O nome do jogador E o time Ok Vou estar começando Pela seleção de acesso Goleiros Rafael Osnarnianos Diego Japão Penharol Zagueiros Juliano Nilmar Vila Nova Brunão Penharol William Desportivo Andrei Osnarnianos Eric IBMS Kojak Game Over Meias Mendes Desportivo Euler H. Romeu Neidson Ipiranga Tino Duarte União Palestra Charles Santa Cruz Atacantes Gabriel Simões Vila Nova Edson Caique SML Bruno Osnarnianos Zé Felipe Unidos do AP Xandão IBMS Agora vou anunciar A seleção da prata Goleiros Paulo Vinícius Toys Maicon Pai Jables Zagueiros Gabriel Jogou aonde Mateus BJQ2 Vinícius Barrela Leon Fábio Toys Maicon Arsenal Tauan Segura nós Meias Lucas Honorato BJQ2 Lip Manchester RP Wesley Jables Luquinha Unidos do Campão Juninho Amigos do Fumaça Atacantes Lucas Sorriso Jogou aonde Eduardo Apu Ela que manda Pedro Moura União RP Marco Aurélio Jogou aonde Douglas The Monsters Seleção da Ouro Goleiros Marcelo Henrique Os Minus da Skol Paulo Califórnia Zagueiros Everton Jaca no Palito Wilson Losses Michel Respeito Éder Sem Massage Renato Barça de Quinta Josia Josias Desculpa Das Antigas Meias Lipe Veloso Posto Kennedy João Estado Islâmico Bruce Estado Islâmico Gabriel Deportivo Rib Álvaro Das Antigas Atacantes Rafael Lostes João Vitor Califórnia Serginho Menino do Seu Zé Leandrinho Estado Islâmico Bu Jaca no Palito E a última seleção Da Diamante Goleiros Eduardo Biju Dortman Renato Santos Carcas Zagueiros Japa Guerreiros United Bill Amigos Ribeirão Tarraxinha Carcas Alex Pereira Amigos Ribeirão Preto Matheus Guerreiros Raoni Porcofute Meias Nenê Guerreiros United Bruno Gomes Maranhas Nemias Igreja Batista Simeone Wilson Carroça Igreja Batista Simeone Wesley Dortman Atacantes Bruno Big Joe Porcofute Rafinha Campos Carcas Felipe Valesteiro Amigos Ribeirão José Pedro Amigos Renegados Adriano Então vai Só para ressaltar Finalizando então Essa parte das seleções Esses jogadores Foram avaliados Ao longo dos 4 meses De competição Da Liga Valer Jogo Principal Aqui em Ribeirão Preto Foram escolhidos E foi aberta Uma votação online Para saber Quais seriam Essa lista Esses 18 finais Vocês terem uma ideia Da força do esporte Não profissional em Ribeirão Foram quase 8 mil votos Computados Nas redes sociais Do Vai Dar Jogo Em 13 dias De votação Uma semana de votação Desculpa Que levaram então Esses 18 nomes Que o Davi acabou de convocar O desafio acontece No dia 26 A partir das 9h30 Aqui no Estado de Santa Cruz